O Santos está disposto a negociar o meio-campista Jean Mota com o Palmeiras. Porém, para ceder o camisa 41, o clube praiano espera alinhar tudo com calma e com base em seus interesses, fazendo com a definição final da saída ou não do meio de 26 anos fique em suas mãos. De acordo com informações do lance, a negociação entre os clubes, que começou no último final de semana, se intensificou nas últimas horas, mas o Peixe não cedeu e rechaçou todas as propostas do Poco. Sem sucesso no caso, diretor de futebol do time paulista, passou a tratativa para o presidente do Poco. A princípio, ainda sob orientação do diretor de futebol, o Palmeiras tentou empréstimo de Jean Mota, com o clube assumindo 100% dos salários. O Santos rejeitou a oferta. Em seguida, já com o mandatario, o Palmeiras tentou empréstimo até o fim da temporada com compra no final, mas que o time ficasse com o percentual do atleta como entrada, mas o Ave Negro também não aceitou. Posteriormente, em nova conversa, o Palmeiras entrou no que o Peixe quer, vender Jean Mota em definitivo ainda em 2020. Agora, como o clube paulista não tem como pagar à vista, os times debatem a quantidade de parcelas e quanto cada parte deve ficar em caso de venda do meia para outra agremiação antes do Palmeiras finalizar o pagamento total. Vale lembrar que os direitos de Jean Mota são divididos entre o Palmeiras, que tem 12%, o Ave Negro Praiano, que tem 80%, e os empresários do jogador, que tem 8%. Na negociação, os clubes também definiram que o Palmeiras vai aumentando o seu percentual a cada parcela paga ao Santos. Internamente, o Santos segue sem pressa para fechar o negócio com a ideia de que só vai efetuar a venda caso tudo ocorra como planejado, enquanto o Palmeiras continua acreditando em um desfecho positivo.